Ainda desce aqui. Cuidado pra não bater nesse áudio aqui, mano. Se fala, se fica preso aqui. Eita, tia. Oh, agora fodeu. Valeu. Ah, dentro de nada ficar preso aqui, velho. O bonibike é isso, tá ligado? Ai. Ai. Porra, fiquei preso. Caralho. Porra, ai. Tô de livre. Se fala, já tá aqui, velho. Ah, nem dá pra ir, não. Ai, caralho. Quando é que a gente vai descer, tio? Porra, família. Eu queria pegar esse fluxo, mano. Espera aí, tio. Até que pariu. Ah, moleque. Porra, tio. Como é que tá isso aqui, mano? Ah, caralho. Mas é louco mesmo. Falei meu carro me trocar, né? Olha só, mano. Olha só. Olha só, mano. Olha só. Espera aí, velho. Espera aí, velho. Você bate, ó. Presta aí. Esse lugar é aqui, ó. Vai ficar barrufando atrás do caralho, velho. Falei, Diego, mano. Tem que ter um doido comigo. Puta que pariu. Caralho, mano. Tem que ter um... Ai, caralho. Tá embaçado hoje, hein, velho. Tá embaçado hoje, tio. O corredor do lado tá fechado. Aí. Esse aqui não vem. Cadê Diego? Descendo. Tem que esperar aí, mano. Ai, caralho. Eu aceito. Cadê Diego, velho. A gente tava procurando, mano. Vai na frente que é melhor. Se pá, a gente até consegue ir. E aí. Caralho. Foi mal. Qual foi, mano? Quer tretar? Qual foi? Qual foi? Ficou preso ali em engorraçamento? Se quiser tretar umas tretas, mano. Não tem isso não. Não tem isso não. Aí foi melhor. Agora fudeu. Fudeu, Nade. É um miede. Sim, pá, mano. Ai, mano. Cadê Diego? Vai lá. Esperar Diego aqui atrás desse carro. Vai na frente, mano. Porque se eu for na frente, rapaziada, terminar deixando nosso amigo pra trás, tá legalzinho? A gente não faz isso. Vai fechar a corrida um pouco. Tá com pariu. Ai. Se tu tem dificuldade pra abafar, imagina eu. Pra quem não sabe, rapaziada. O guidão dele, ai. É bem pequeno, mano.